Olá, sejam bem-vindos do YouTube, vou iniciar a live aqui no Instagram também, dou boas-vindas para todos. Olá, sejam bem-vindas, pessoal do YouTube, do Instagram, sejam bem-vindos a mais uma live da série, para o nosso aquecimento, para o Transformando Dor em Amor. Sejam bem-vindos, pessoal que estão no Instagram, pessoal que está no YouTube, me dê um feedback por favor do som, se vocês me ouvem e me veem bem, por favor. Marina, seja bem-vinda, Maria Ozeny, seja bem-vinda, me dê um feedback por favor do som e do Carol, som e imagem ótimas. Obrigado, Carol, seja bem-vinda. Legal, pessoal do Instagram, sejam bem-vindos, ótimo, vamos lá. Sejam bem-vindos oficialmente a mais uma live da série do encontro que a gente vai fazer do Transformando Dor em Amor, como sobreviver às datas especiais no processo de luto. Antônia, seja bem-vinda. Vamos lá, e o que é o Transformando Dor em Amor, esse encontro? Transformando Dor em Amor será um encontro online e gratuito, apenas para algumas pessoas, é um encontro fechado, não é igual live, que eu vou fazer com o tema sobre como sobreviver às datas especiais no processo de luto. Vocês aí sabem, né, vocês que estão aqui acompanhando comigo, vocês sabem que enfrentar uma data especial, uma data comemorativa em meio a um oceano de dor é muito difícil, e é sobre isso que eu vou falar, que eu vou trazer nesse encontro do dia 5 de outubro, é uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o Transformando Dor em Amor, como sobreviver às datas especiais no luto. Nesse encontro eu vou falar sobre como que a gente, muito mais do que sobreviver, é possível encontrar um sentido, mesmo em meio às datas difíceis, tá? Eu acredito que é possível, e eu vou trazer isso para vocês, e também vou compartilhar com vocês nesse encontro uma estratégia que eu mesma utilizei no meu processo de luto, que me ajudou muito a enfrentar as minhas primeiras datas especiais, tá? Sejam bem-vindos, Valdilene, Hebe, Roberto, tudo ok? Obrigado pelo feedback, Roberto. Larissa, Marilsoni, Carlos Eduardo, seja bem-vindo. Pessoal do Instagram, Ivonete, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Eu preciso falar uma coisa importante para vocês sobre o encontro Transformando Dor em Amor, antes da gente começar o conteúdo da live. Como ele não é o encontro aberto, o encontro do dia 5 de outubro, todo mundo que quiser participar vai precisar se cadastrar, tá, gente? Com o e-mail e entrar no grupo de WhatsApp. Então, se você está me assistindo pelo YouTube, na gravação ou ao vivo, aqui na descrição do vídeo tem o link para se cadastrar. Você vai clicar no link, vai cadastrar o seu melhor e-mail e entrar no grupo de WhatsApp. O pessoal do Instagram, que está me vendo pelo Instagram, o link para cadastrar no Transformando Dor em Amor, que vai acontecer dia 5 de outubro, está na bio, tá? Então, você clica lá no link da bio, vai ser direcionado para uma página, coloca seu e-mail e entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Esse grupo de WhatsApp não é de interação, de mandar bom dia, esse tipo de coisa, sim, tá? Ele é apenas administrativo para envios, materiais e informações, tá bom, gente? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Grace Benato, sou psicóloga especialista em luto e idealizadora do programa Renascendo do Luto. Eu ajudo mulheres que perderam um ente querido a renascerem do luto com muito mais amor do que dor. E o tema do nosso encontro de hoje, da nossa live de aquecimento de hoje, é sobre, abre aspas, parece que a dor aumenta com o tempo. Vocês aqui que estão me assistindo, numa segunda-feira, meio-dia, eu imagino que não seja à toa, que vocês devem ter tido uma perda muito significativa na vida e vocês sabem exatamente dessa sensação. Vai colocando no chat aqui, para mim, se vocês têm essa sensação de que conforme o tempo passa, a dor vai aumentando com o tempo. Só compartilha comigo. Eduardo, seja bem-vindo. Marlene, boa tarde, Marlene. Obrigada por estar aqui. Marina, a live não é ao vivo? É sim, Marina. Hoje é segunda, meio-dia e seis. Eu estou aqui, é ao vivo. Estou aqui, sim. Ela vai ficar gravada para o pessoal conseguir assistir mais tarde, tá? Mas ela é ao vivo. Estou aqui ao vivo com vocês. Legal. Então, vamos lá, pessoal. A maioria das pessoas que têm uma perda têm essa clara sensação de que a dor vai aumentando com o passar dos meses. Muito provavelmente você, você que está assistindo pelo YouTube, já deve ter tido essa sensação. Vai chegando ali. Oi, Grace. Boa tarde. Oi, Paula. Seja bem-vinda. A Paula é minha irmã, gente, que está aqui me dando um apoio na live e nos encontros. Então, as pessoas vão tendo essa clara sensação de que com o passar dos meses, a dor vai aumentando. Isso, né? Elas vão criando uma angústia em torno desse pensamento que elas acreditam no seguinte, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Porque já se passaram X meses e eu, que era para ter melhorado, não melhorei ainda. Gente, isso é muito comum. Na minha clínica, eu atendo apenas pessoas enlutadas e é uma queixa de quase todas as pessoas. É essa angústia, é esse medo de que o tempo está passando pós-perda e parece que essa dor está aumentando. E eu aqui nessa live, como eu falei na live anterior, eu estou falando nessa. Eu tenho uma função clara aqui. É de trazer conhecimento. O conhecimento, gente, é libertador. Liberta a dor. À medida que você tem conhecimento daquilo que está acontecendo com você, você já começa a ter segurança, mais segurança para entender e previsibilidade. Você vai começando a entender o que está acontecendo com você. Então, o que eu trago aqui para você nessa série de lives e trarei com muita, com muita consciência e com muita dedicação no dia 5 de outubro é um conhecimento que eu acredito que o conhecimento, gente, é libertador. Liberta a dor. Não vai tirar a dor, né, gente? Mas ele é muito libertador, assim, no processo em que a gente está passando pela perda de alguém que a gente ama, tá? Vamos lá. Alguém tem alguma coisa que quer me falar antes disso? Fábia, seja bem-vinda. Ó, a Fábia está dizendo assim, verdade, um ano e três meses sem meu marido. E parece que eu estou vivendo o primeiro dia em relação à dor. É verdade, Fábia. É isso mesmo. Isso aí é uma sensação que muitas pessoas compartilham com você, né? Não importa, gente. Uma das coisas que quem me conhece, quem segue aqui o que eu falo, né, há algum tempo já lá no YouTube, já deve ter visto eu falar, mas se você está me conhecendo agora, uma das coisas que eu bato muito na tecla é o seguinte, deleta calendário. Calendário mesmo? Calendário aqui de janeiro, vereiro, março, calendário 2023, calendário 2024, como referência na sua adaptação a esse novo mundo pobre e vazio e ameaçador que fica após a perda do seu esposo, do seu filho, né, de sua mãe, de seu pai ou de alguém que você teve um vínculo muito importante. Às vezes, a gente cai naquela teia social que as pessoas cobram a gente, né? Olha, já se passaram seis meses, já era pra você ter melhorado, poxa, já se passou um ano, né? A gente mesmo se preocupa em relação ao calendário e começa a se preocupar. Caramba, será que tem alguma coisa de errado comigo que era pra eu estar, assim, ó, né, por exemplo, evoluindo, subindo o gráfico e não estou. A perda ocorreu aqui, passou um tempo e agora parece que eu tô caindo. O que será isso que acontece comigo? Então, assim, gente, eu tô com um roteiro aqui, tá? Eu quero garantir que eu não vou esquecer nada do que eu quero trazer com dedicação, conteúdo e consciência pra você. Então, eu escrevi tudo. Se você me ver olhando aqui, é pra eu não... Você sabe que eu me empolgo ao falar desse tema, né? E acabo me perdendo aqui, ó. As pessoas acreditam que a dor, na verdade, deve diminuir com o tempo, né? Que dor e tempo são inversamente proporcionais. Não é mesmo? É isso que a sociedade diz. É isso que a gente acredita. E é dessa forma que a gente que está enlutado e não conhece o processo, espera. Que é como se fosse um gráfico, né? Como eu expliquei. Aqui é o marco zero, né? Que é a perda. E aqui, vão passando o tempo, a gente vai subindo, melhorando com o tempo. e aí, quando acontece o inverso, vai dando ali quatro, cinco meses pós-perda. Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim que quatro, cinco, seis meses ali após a perda é nítida e clara a sensação de que eu caí, de que a dor piorou, de que eu achava que eu estava indo bem e tive essa queda. Então, por que que isso acontece, né? Eu vou explicar direitinho, gente. Vocês vão sair daqui dessa live com conhecimento e isso vai trazer para vocês tranquilidade e segurança no seguinte sentido. Ah, agora eu entendo o que está acontecendo comigo. Então, eu não estou louca? Então, eu não sou a curva fora da caixa? Ali. Considerando, gente, eu sempre gosto de falar sempre que eu falo de perda de luto de adaptação pós-perda a gente sempre tem que reforçar que cada pessoa é única cada história é única a história de vida sua é uma diferente, né? Naturalmente de todas as outras pessoas a história da relação em vida é única e naturalmente a forma com que cada um vai reagir naturalmente será diferente cada um vai encontrar um ponto seu que engloba várias vertentes a nossa personalidade nossa história de vida noquilo que é possível das nossas condições e recursos internos e externos de se adaptar a esse novo mundo então, gente tudo que eu ou as pessoas falam sobre luto é baseado em estudos na observação de outras pessoas enlutadas mas não é regra tá? é observação de estudos mas não é a regra para o seu processo de luto tá? não tem aquela coisa na caixinha é isso e você se não está encaixada você está louca você está anormal então, muito cuidado com isso tá, gente? deixa eu acompanhar os comentários aqui legal gente, agora sim eu não vou ficar olhando os comentários tá? então, se eu passar algum aí despercebido eu peço perdão a vocês porque agora eu quero me concentrar aqui e trazer esse conteúdo útil eu peço que eu seja um instrumento da vida para trazer para cada uma que está aqui buscando algo que eu possa levar e que elas possam levar dessa live aquilo que vocês vieram buscar gotinhas de conhecimento que são libertadoras que são transformadoras tá? olha gente como eu falei a maioria das pessoas acreditam que com o tempo a dor deve diminuir né? as pessoas acreditam que tem que ser linear que vai subindo e elas se espantam que quando dá ali em torno de quatro meses pós-perda a gente tem começa a ter aquela grande queda não é mesmo? meu Deus parece que piorou né? e começam a ficar mais angustiadas e acham que não conseguem evoluir no processo de luto então quando você com quatro cinco meses eu tô trazendo quatro cinco meses como uma referência gente mas não tem nada a ver o quarto mês o quinto mês não é um exemplo aqui que na minha observação do cotidiano tá? então quando as pessoas começam a ver o pico que elas têm ali com quatro cinco meses elas ficam muito angustiadas já acham que precisam tomar o antidepressivo elas acham que elas não estão conseguindo reagir na adaptação a esse novo mundo pós-perda elas ficam realmente muito preocupadas né? e o que que as pessoas não sabem que é o que eu quero trazer pra você aqui é que a tendência é que com o tempo essa dor vai ficando mais evidente mesmo e é esperado e eu vou te explicar porquê eu vou te explicar o mecanismo que geralmente acontece pelo qual você tem essa nítida sensação que parece que a sua dor tá piorando com o tempo tá? então vamos lá ó por que que é importante entender como isso funciona gente? porque você é e tem que ser um sujeito ativo ativa no seu processo de adaptação no seu processo de luto após a perda do seu esposo do seu filho né? da sua mãe seu pai de um vínculo de alguém que tem um vínculo muito importante irmãos enfim você é um sujeito ativo e não passivo entende? então assim muita da evolução que a gente tem é pela nossa ação e uma das coisas que faz com que a gente se direcione se movimente pra agir de uma forma sustentável e saudável no processo de luto é através do conhecimento tá? então por isso que eu quero explicar pra você geralmente como é o mecanismo como que acontece pra você entender exatamente vamos fazer aqui então olha vamos fazer uma retrospectiva nós estamos aqui em 22 pessoas no youtube 15 pessoas no instagram a gente vai fazer uma retrospectiva lá no momento em que você recebeu a notícia da sua perda do seu esposo ou do seu filho ou da sua mãe do seu pai do seu irmão de um companheiro uma companheira um vínculo uma pessoa um amigo muito querido enfim tá? vamos fazer retrospectiva do momento em que você teve a notícia o momento que ninguém gostaria de ter né? vai com você nesse dia tão difícil você vai observar que ali é um choque tão grande especialmente quando as perdas são inesperadas né? repentinas é um choque tão grande né gente? daquilo que acontece né? da notícia que a gente tem o choque é tão grande que imediatamente a gente é invadido e isso é literalmente mesmo é biologicamente é na corrente sanguínea é negócio é biológico é cerebral que dispara na nossa corrente sanguínea vários neurotransmissores que vão fazer com que a gente reaja de alguma forma e um desses neurotransmissores ele é responsável por anestesiar a gente e sabe aquela sensação de que momentos ali depois vamos nos teletransportar pra outro momento horrível que é o velório isso entre parênteses pra quem teve a oportunidade de ter velório né? considerando o pessoal da covid ali que nem teve direito a fazer um ritual digno aí do seu do seu ente querido mas vamos nos transportar ali pro momento do velório sabe aquela sensação de que você tem hoje aqui comigo na live aquela sensação que você tem de que parecia um sonho parecia um pesadelo parecia que eu tava ali mas eu não tava ali eu nem lembro direito como que foi eu nem lembro direito como que quem chegou pra me abraçar é eu nem lembro direito como eu sobrevivi àquele dia ou aqueles primeiros dias eu tava tão em choque que eu tava tão anestesiada sabe essa sensação? gente não me deixa sozinha aqui nos comentários tá? e às vezes eu não consigo acompanhar todos eu sou muito encanada com isso ah respondi um não respondi outro etc então né? mas eu queria que vocês vão compartilhando comigo pra eu não me sentir sozinha aqui essa sensação vocês tiveram de que foi uma anestesia de que parecia que não era real o que tava acontecendo essa anestesia que aconteceu essa carga de neurotransmissores que foram disparados na corrente sanguínea sua são um mecanismo real de defesa da psique do corpo mediante uma situação ameaçadora mediante uma situação de grave perigo tá? e isso é real você estava anestesiada mesmo e nem precisou de remédio claro que às vezes a gente tá tão né? a pressão sobe a gente tá tão desequilibrado que né? às vezes algum enfermeiro alguma pessoa do hospital dá um calmante pra gente sobreviver esse dia mas não é sobre isso que eu tô falando a própria natureza do nosso corpo já dispara na nossa corrente sanguínea esses anestésicos como uma medida gente grava essa palavra de proteção de proteção o fato da gente estar anestesiado e é com essa sensação parece que é um sonho parece que é um pesadelo não parece real não sei onde que eu tava nem lembro se eu não sei nem como sobreviver esse dia é um mecanismo de defesa da sabedoria do nosso corpo físico da nossa psique do nosso emocional da nossa alma da vida pra nos proteger sabe do que? da dura consciência da gravidade da perda gente é fato é sério se ali naquele momento em que você recebe a notícia no momento que você tá ali no velório se ali já viesse a grave consciência definitiva daquilo que você perdeu e quando eu falo daquilo que você perdeu eu não tô dizendo apenas quando eu digo apenas não é porque não é porque é pouca coisa o apenas que eu digo você tá entendendo né é do recorte que eu estou fazendo não não representa apenas a pessoa em si que a gente perdeu mas de uma vida que vai mudar de uma identidade nossa que se perde com a perda de um mundo que se divide em antes e depois e então assim é como se a perda primária né a perda ali por exemplo de um filho do esposo de pai mãe a perda em si fosse a pedrinha que a gente joga na água a pedra maior tufe e dessa pedra maior que cai na água o que vai acontecer vai as ondas vão aumentando ali no açude é mais ou menos dessa forma que eu enxergo o processo de perdas primárias e perdas secundárias terciárias ou seja não é apenas ou apenas você entendeu não é porque é pouca coisa por causa do recorte a perda em si da pessoa mas tudo o que a gente perderá com a perda se você tivesse consciência de tudo que isso representa ali no momento da notícia ali no velório sabe o que aconteceria simplesmente a estrutura psíquica da gente não aguenta e rompe a gente literalmente surta não aguenta a gente se dissocia porque assim é é uma é uma é um choque é um trauma é muita coisa pra gente processar ali naquele momento então assim eu sempre falo que eu sou suspeita né de falar sobre isso que embora eu traga de uma forma meio doce assim e acreditando na sabedoria da vida sobre esse tema de perdas e luto eu sei que isso é muito cruel eu sei que isso daí é muito difícil né mas eu acredito e sou a primeira fã da sabedoria da vida porque até nisso no momento pior que pode acontecer com a gente o momento pior de vida e a gente perder um filho a gente perder ali um esposo ou uma mãe pai mãe irmão qualquer pessoa que é muito importante pra gente se entende até no momento desse tem uma sabedoria maior que nos protege e essa sensação essa sensação de anestesia que a gente tem é real existe ela tem um porquê e ela é pra nos proteger então a primeira coisa que eu queria trazer aqui pra você fato no primeiro momento de perda a gente vai estar anestesiado até um tempo depois semanas dias e nos primeiros meses ali também a gente vai estar ainda sob o efeito dessa anestesia feito se mede também tem eu acho que aqui no instagram tá cortando minha cabeça né gente mas se eu afastar assim eu fico longe do microfone vai assim mesmo onde que eu tava peraí peraí que eu vou retomar lembrei uma uma forma de manifestação dessa anestesia que continua ali nos primeiros meses é aquela nítida sensação que você tem ou que você teve de que parece que a pessoa foi viajar parece que a pessoa tá lá e que vai voltar a qualquer momento e que a qualquer momento ele vai entrar por essa porta gente o que eu falo aqui eu espero em primeiro lugar ser a voz de vocês que tem tão pouco espaço no mundo pra manifestar o momento mais difícil da vida de vocês eu quero ser a voz de vocês e eu tenho certeza que isso acontece com vocês porque aconteceu comigo antes de eu ser especialista em luto pela ciência pela melhor instituição do país que eu considero em luto eu sou eu sou especialista em luto pela vida quem tá chegando no meu instagram pode ver lá meus stories eu conto um pouco da minha história e gente eu também passei por isso ó quanto tempo que eu fiquei esperando a minha mãe voltar ela faleceu em fevereiro gente fevereiro de 2016 e aí eu passei né o fevereiro era verãozão né verãozão depois veio a o outono ali março abril maio né depois veio o inverno o meu aniversário em outubro é na primavera e foi o meu primeiro aniversário sem a minha mãe e eu ainda estava sob aquele efeito dessa anestesia que eu tô te falando aqui eu ainda estava sob esse efeito de acreditar sabe aquele sonho de criança na noite de natal de acreditar de fato que eu ia receber aquele presente gente gente vocês tem olha nossa quando eu lembro até me dá um negócio no coração sabe o que eu fiz na véspera do meu aniversário na noite do dia 3 pro dia 4 de outubro eu fui dormir naquela expectativa sabe gostosa gostosa não gente mas no fundo no fundo uma esperança de que eu tivesse um presente naquela noite sabe quando a criança na noite de natal antes de dormir coloca um sapatinho na janela e espera sabe que ela vai amanhecer no dia seguinte o presente do papai noel vai estar lá aqui ó a lindy pereira tá dizendo assim ó esperei um ano ele voltar ó e cada uma de vocês tem realmente esses exemplos pra dar e eu dormi assim e eu deixei sabe o que gente tinha uma folha de papel e um lápis na minha penteadeira então eu fui dormir deixei ali um papel um lápis porque eu pensei assim vai que vem uma mensagem pra mim de noite vai que aparece um desenho um coração ali de noite da minha mãe de presente de aniversário pra mim gente eu tava tão chateada na época tão destruída que não é apenas pela perda da minha mãe eu tinha perdido um bebezinho também três meses de diferença uma perda da outra e como se como se não bastasse eu perdi o emprego também ali com um mês de diferença dessas perdas foi tudo junto eu tava gente tão exausta chateada exausta de não ter um dia de descanso de esperar aquele retorno dela e ela não voltava que eu olha de verdade eu pedi pra Deus na minha oração meu Deus me dão um presente de aniversário que eu preciso sabe deixa eu receber uma mensagem dela ou sonhar com ela você aí quantas e quantas e quantas vezes você pede de noite pra sonhar com seu filho com seu esposo com sua mãe com seu pai com seu irmão com a sua parceira seu parceiro que faleceu e é engraçado né gente que sei lá porque mas a gente não consegue sonhar com eles é uma coisa esquisita né quando a gente quer muito sonhar parece que a gente não consegue mas enfim eu pedi pra sonhar eu pedi pra sentir ela porque no começo gente parece que eu até sentia sabe um negócio parece que na minha cabeça não sei se era sensação mas parece que aí eu senti ah eu acho que ela tá perto a gente quer acreditar né então tudo isso esse parênteses pra dizer que só a continuação da história que antes de fechar o parênteses eu acordei no dia 4 de outubro meu aniversário e não tinha nada no papel não tinha sonhado com ela não tinha sentido ela fazer um carinho no meu rosto à noite não senti nada não recebi o meu presente assim como eu acredito que você que tá me assistindo aqui pelo instagram você que tá me assistindo pelo youtube também não recebeu o seu o máximo se for ver é um sei lá cada um tem os seus presentes ou sonhar ou sentir ou mesmo receber uma psicografia sei lá mas enfim fecha o parênteses esse exemplo meu eu dei pra dizer que a minha mãe faleceu em fevereiro e em outubro eu ainda estava sob o efeito dessa anestesia de acreditar que ela ia voltar a gente ó demorou demais e muito muito pra mexer nas roupas dela porque ah não tá incomodando ninguém deixa ali vai que ela volta pra usar você aqui eu aposto que isso também passa pela sua cabeça não tô olhando os comentários aqui gente porque eu não quero perder o a Edna tá aqui seja bem-vinda Edna adeus o Ita seja bem-vinda a Nilda Regina a Edna tá dizendo como eu peço pra sonhar com o meu amor mas nunca sonhe pois é a gente vai entender né tem até uma explicação por essa questão que a gente não consegue sonhar com eles mas não é tema pra hoje senão a gente já tá com 33 minutos aqui vocês estão em horário de almoço eu não vou ficar me estendendo aqui né gente tudo isso que eu tô dizendo pra você entender que a anestesia existe e ela vai continuar por alguns meses cada um no seu tempo tá às vezes a anestesia dura por anos eu não sei né mas enfim vamos dizer ali nos primeiros meses coincidentemente ou não nesses primeiros meses a gente tem algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo estamos anestesiados não processamos ainda tudo que aconteceu também nem dá a rede de apoio está mais sensível a nós não é mesmo os amigos vão visitar manda mensagem carinhosa estão atentos a nós e parte burocrática ó tá chovendo de coisa burocrática pra gente ter que resolver nesses primeiros meses conta de banco atestado de óbito é eixe inventário gente só quem mexeu com inventário sabe a dor de cabeça quer mexer com isso ele ocupa gente o inventário e as questões burocráticas ali muito da parte cognitiva da gente mexer com esses negócios de banco de seguro de vida vocês aí sabem além de ser um saco né e além da gente de ser um saco e a gente nem tá com cabeça pra isso e é tudo coisa que não vai é tudo coisa que não que demanda que enrosca vocês aí sabem então isso ocupa muito o dia da gente né os dias úteis os horários úteis da gente isso ocupa então a gente meio que passa esse período estamos anestesiados estamos ali com a cabeça cheia em correr atrás do que precisa parte burocrática e os amigos estão ali mais perto mais sensíveis a nós né mas vai passando o tempo vamos aí supor quatro meses supondo tá gente não tem nada fato isso é minha observação clínica Isabel seja bem-vinda Isabel muito obrigada por estar aqui a Isabel tá de Luxemburgo hoje acompanhando aqui com a gente Sandra seja bem-vinda também Regina Kelma Glauciani legal Maria Aparecida gente onde que eu tava me perdi aqui um pouco peraí lembrei vai chegando ali por quatro meses o que que vai acontecendo contexto macro a sociedade meio que dá um prazo pra gente opa depois de uns quatro cinco seis meses pergunta se você tem visita na sua casa dos amigos com frequência como o Tim pergunta se as mensagens carinhosas continuam chegando vai você queixar-se da dor falar do seu esposo de novo né como pela sociedade as pessoas já não vão tendo muita paciência com a gente gente eu sou a voz de vocês não tô falando de mim eu sou a voz de vocês é assim que acontece e vocês vivem isso não é verdade as pessoas falam isso pra mim parece que tem prazo de validade cara chega um tempo a gente vai queixar falar deles pras pessoas e elas meio que poda o assunto dizendo frases né como por exemplo não mas você tem que seguir você tem que parar de falar nele um pouco porque senão ele não descansa enfim eu tá cheio de conteúdo disso lá no meu canal enfim mas o que que eu quero dizer com isso tudo isso pra falar do contexto em que a gente chegou ali próximo aos quatro meses cinco meses o que que já deve estar acontecendo ali seis meses gente que seja tá afim didático aqui excelente exatamente obrigada Antônio é isso mesmo os amigos já pararam um pouco já estão né cada um seguindo a sua vida né e a gente sente que não consegue seguir mas os amigos já estão caminhando na deles ali parte burocrática ali nessa altura a maioria das coisas que tinham que ser resolvidas já foi então isso diminui um pouco da pressão do dia a dia do ligar em banco de ligar nisso de falar inventário e não sei o que e papelada e procurar um documento e não sei o que né então assim a maioria disso dessas coisas já estão encaminhadas então já sobra um pouco mais de espaço digamos assim né e a essa altura o que que vai acontecendo a anestesia inicial já vai acabando e até isso é sábio gente ai eu falo que assim olha eu sou muito grata a vida porque até mesmo até nisso sabe no meio a uma a pior coisa pode acontecer com a gente ainda existe um mecanismo de sabedoria eu acredito muito que não que a gente não tá em meio ao caos a gente tá em meio ao cosmos a uma inteligência maior que cuida de nós mesmo em meio aquilo que a gente não consegue entender sabe e aí não é à toa que essas gotinhas anestésicas do início elas vão ficando menores vão chegando por agora essas gotinhas vão né a gente já tá ali adaptando-se a esse contexto não é essa nova vida que a gente vai ó muito pra se adaptar então na verdade o que que começa a acontecer com a gente à medida em que a anestesia vai diminuindo o barulho do mundo vai diminuindo as coisas burocráticas já estão encaminhadas o que que vai acontecendo espaço espaço e aí a perda o cognitivo da gente tava preocupado em resolver resolver opa meu Deus foi chegando o tempo foi passando o tempo e ele não voltou foi passando o tempo e ele não respondeu a mensagem de whatsapp você entende vai a gente vai se frustrando a cada vez em que a gente investe numa busca e não é bem sucedido na busca e aí vai chegando pra gente a essa altura lá com o passar do tempo a consciência definitiva da perda o que que significa isso aquela consciência real e concreta e profunda e doida de que ele não volta mais não importa o que eu faça gente isso é foda desculpa a palavra mas eu represento vocês essa tomada de consciência a essa altura gente é outro baque é outro choque agora você imagina se essa consciência do que você perdeu que ele realmente não volta não vai voltar e aí entra aquela questão gente nunca mais eu vou ver nunca mais gente eu vou ouvir a voz dele nunca mais cara gente é uma coisa tão inconcebível na nossa cabeça que é realmente impossível da gente ter essa consciência definitiva da perda entender que a perda é irreversível não importa o que eu faça lá no começo é impossível é inconcebível por isso que vem agora em conta gotas essa consciência definitiva e dolorosa da irreversibilidade da perda que eles não voltam mais e aí é onde entra o tema dessa live é a nossa clara sensação meu Deus parece que eu tô piorando meu Deus a minha dor tá mais aguda mais funda agora por que será será que eu tô piorando porque conforme né gente a pressão social cultural de um país que tem que ser uma sociedade não é um país é a cultura ocidental mesmo né de que a gente tem que estar bem fazer sucesso ser feliz e mostrar é sucesso e felicidade o tempo todo opa tem prazo de validade aí pra você se recuperar né então a gente a gente cresceu nessa cultura gente então a gente mesmo meio que se cobra opa era pra eu estar na curva aqui mais pra cima já afinal passou o tempo né e quando eu venho aqui nessa live meio dia 44 numa segunda-feira na live de aquecimento pro transformando dor em amor dizer pra você que o processo é assim que funciona dessa forma e por que que você está tendo essa sensação clara que a sua dor tá piorando com o tempo é justamente por essa virada de chave essa consciência da perda que vai acontecendo com a gente a essa altura então você entendeu que é assim que acontece né e por que que é importante que seja dessa forma que essa consciência não venha lá no início que venha agora pra nos proteger porque senão como eu falei a gente não aguenta tá e por que que é importante você 20 pessoas que estão aqui no Renascendo do Luto no Instagram e 42 no YouTube por que que é importante cada uma de vocês ter esse conhecimento que abre que liberta que funciona dessa forma porque vai te trazer o conhecimento vai te trazer em primeiro lugar segurança previsibilidade pra você entender que funciona funciona geralmente dessa forma e o que tá acontecendo comigo não é que eu sou louca não é que eu não tô conseguindo seguir é que é esperado que seja assim mesmo que é um mecanismo de defesa é um mecanismo de proteção da gente então o que é um exemplo pra pessoa que não sabe dessa informação privilegiada que eu tô trazendo pra você é muito comum na minha clínica ali com 4 5 meses de perda né as pessoas chegarem pra mim né porque elas já com essa angústia né que não tá conseguindo evoluir no processo de luto que já era pra ter melhorado e sente que tá regredindo é uma palavra que as pessoas usam e normalmente elas vão ao psiquiatra pra quê? porque elas acreditam por não conhecerem que nesse segundo momento vai vir a consciência da perda que vai doer e que o vazio vai se escancarar na nossa frente e que várias outras coisas vão acontecer ela não tem essa consciência então o que que ela acha? opa tô com depressão não tô conseguindo vai lá no psiquiatra toma remédio gente eu tô exemplificando um exemplo tá isso não se aplica a todos porque cada caso é um caso tem pessoas que realmente precisam de medicamento tá cada caso é um caso mas eu tô dando um exemplo dessa dessa pessoa que que por exemplo não tem esse conhecimento e e acha que já precisa do remédio que ela não tá conseguindo por ela mesma não é verdade né então assim vocês estão tendo acesso gente nessa série de lives de aquecimento e o encontro transformando dor em amor que cada época vai ser um tema de informações úteis e libertadoras que vão fazer com que você tenha mais segurança e seja mais ativa e não passiva no seu processo de luto na sua adaptação a essa perda tá então gente por exemplo né só a título de exemplo aqui né geralmente quando acontece essa consciência definitiva da perda é que as pessoas chegam pra gente pra terapia né você imagina ali com 15 dias pós perda a pessoa chegar pra fazer terapia do luto caramba ela não tá nem aqui nesse planeta naturalmente né naturalmente a Isabel tá dizendo assim ó eu segui a doutora Grace durante dois anos foi a minha médica do peraí que eu não consigo ler aqui do coração grata para a vida ô Isabel eu que sou grata eu que sou grata pela oportunidade de confiar em mim pra caminhar com você no seu deserto do luto pessoal às vezes vocês me vêm falando de deserto deserto essa analogia aqui do deserto né é um termo que eu mesmo criei que eu acredito assim eu sou muito dessas de imagem mental de analogia né e e quando eu digo que luto é deserto né o que que eu quero dizer vamos imaginar o contexto de um deserto mesmo é o sol sem pausa sem sem dó na cabeça da gente né é e a noite a noite não é fresquinha a noite é mega gelada é congelante a noite no deserto e no deserto não tem uma poça de água né pra gente se refrescar e no deserto não tem uma casa pra gente entrar e descansar né não tem água né você tá exausto você tá com bolha nos pés de caminhar de caminhar pelo deserto pois não vai ter um sapato um vendedor de sapato ali morrendo de sede não vai ter o vendedor de água ali pra você o bom samaritano que vai te oferecer água deserto é deserto não basta você tá com bolhas nos pés o que que acontece pois ali na frente tem espinho não basta você tá assustada e morrendo de medo pois lá na frente tem o que uma cobra lá ó no meio da areia e isso que eu quero trazer essa analogia pro processo de luto que vocês que eu vivi também por muito tempo e me transformou e antes e depois na minha vida também mas essa analogia é o que você passa né o sofrimento não te dá pausa nem de dia nem de noite não é é é um silêncio cruel esse vazio essa dor né que não dá descanso pra gente né não vai ter e muito e muito nessa hora né eu falei do bom samaritano que vai te trazer água e você vai ver que os samaritanos vão fugir da sua vida fato ó vocês aqui estão cheios de exemplo dos amigos que se afastam das pessoas que vão no primeiro momento e depois nunca mais aparecem ou daqueles que aparecem pra serem inconvenientes pra cobrar de você caramba você não melhorou ainda ou pra falar pra você arrumar outro marido ou pra falar pra você que você tem outros filhos e não pode ficar triste né ai gente entende então assim e não basta isso né no deserto né é acontece sabe o que também é a questão financeira pra você sobreviver por exemplo a perda lá no do seu esposo ou qualquer coisa que acontece pois ainda além da dor da perda da parte burocrática de lidar com com os filhos aí vazio com o acúmulo de funções e de tarefas e não saber senha e não saber pois não basta isso tudo ainda tem a questão financeira pra agravar então no processo de luto gente é agravante atrás de agravante é deserto e a gente caminha sozinha sozinha as pessoas se queixam da solidão no processo de luto tal mas é um processo tão solitário o solitário que eu quero dizer gente é tão nosso porque é só você que viveu tua história cara só você sabe as peculiaridades as particularidades da tua relação com a pessoa por mais que a gente esteja rodeado de gente ninguém vai alcançar vocês aí sabem ninguém vai alcançar aquilo que a gente viveu e logo o que a gente está passando né então é um processo solitário tudo isso gente é uma analogia que eu trago pra explicar pra vocês o porquê que eu uso o termo do luto é deserto deserto é deserto tá voltando aqui né então ó eu falei do contexto do que normalmente as pessoas acreditam que elas devem esperar que se melhore com o tempo se assustam quando elas têm uma queda a essa altura né conforme os meses vão passando etc né é eu falei como é por que que é importante você entender esse mecanismo né e agora eu quero te dizer como né agora a gente vai entrar no como né então por exemplo assim ó na parte mais prática da coisa e essa parte aqui eu gostaria que vocês não saíssem da live ou se você estiver assistindo a gravação por você nem que for pra você colocar no vezes dois aqui na na velocidade do vídeo né se você estiver assistindo a gravação é pra você não perder esse raciocínio né então assim ó as pessoas erram ao acreditar que o luto o processo o processo de luto ou seja o que que é o processo de luto o processo de adaptação pós perda de alguém que é muito importante pra nós que ele é linear ou seja aqui é o marco zero é o dia que ocorreu a perda e que é linear vum pra cima né e aí vai as pessoas erram ao acreditar que ele é linear ele não tem nada de linear ele não tem nada de previsível entende o luto não é sobre começar aqui subir entende nem sobre começar e descer ele é sabe sabe aquele altos e baixos montanha russa sobe e desce sabe e isso gente até nisso eu acho que é uma sabedoria né assim sabe essa sensação que as vezes você tem poxa eu tava bem e caí poxa eu tava mal mas agora melhorei ai eu achei que eu tava indo bem e caí de novo essa instabilidade também é vida você já viu um eletro do coração a gente não entende nada daquilo mas se o coração tá batendo é aquela coisa louca né pra cima pra baixo pra cima pra baixo né né então é vida significa que você está em movimento se você cai levanta se você vai pra frente dá dez passos pra trás dá um pra frente dá pra trás então o que eu quero te mostrar que o luto não é linear tá que começa assim e deve seguir ele vai pra frente vai pra trás e sobe e desce é uma montanha russa e a gente se afoga e busca voltar pra superfície e uma das teorias assim mais modernas né que trazem assim pra gente uma visão libertadora né o luto ele mostra ele como zigue-zague zigue-zague né em que seguinte sentido entre entre dois entre duas vertentes entre visitar a perda é a teoria do modelo do processo dual do luto isso é a questão da psicologia tá gente mas eu quero trazer pra você entender mais ou menos o que acontece com você entre a gente se movimenta transita entre visitar a perda remoer aquilo que aconteceu com a gente mergulhar na dor e se fechar e entrar nessa queda mesmo versus se abrir pra vida aí ó gente eu não sei se vocês estão ouvindo uma vizinha ligou aspirador de pó aqui enfim e transitar pra vida abrir pra vida o que que seria isso por exemplo fazer uma coisa que eu não conseguia fazer antes enfrentar uma coisa que eu não conseguia antes né investir nos relacionamentos coisa que no início a gente tá fechadinha nos relacionamentos tá isolada né retomar um projeto de vida é se abrir pra vida enfrentar a vida lá fora que não parou pra que a gente se recuperasse da nossa perda então isso mostra né a oscilação entre visitar a perda e se abrir pra vida mostra um movimento de zigue-zague que também é esperado que também é normal e saudável o que que é saudável gente o que que é o denominador comum entre esse monte de movimento louco é o movimento muito nos estranha se a pessoa está congelada ou só não se abrir pra vida ah tá tudo bem é assim mesmo né nossa eu perdi ele mas fazer o que né a vida é assim todo mundo morre né a gente tem que seguir e olhar pro trabalho e mergulha nisso e naquilo e num visitador o tudo bem demais já liga uma grande sirene na cabeça da gente nós que somos especialistas né porque indica o que congelamento tá ou tá só ali na perda ó né congelado na perda e não consegue transitar pra enfrentar nada na vida aí também acende uma grande sirene na gente então o que eu quero que fique tudo isso pra você não são as teorias não tá pra aliviar teu coração pra você parar e olhar pro seu processo é um movimento que é saudável tá então é então por que que eu te disse isso eu tô dentro do como né que elas erram acreditar que o luto é linear e na verdade ele é um processo né de de vida de movimento seja altos e baixos seja pra frente pra trás seja zigue-zague tá e gente gente a gente já tá encerrando aqui e eu acredito que esse seja o principal raciocínio aqui da pra vida né dessa live é o seguinte nós estamos falando aqui cujo título é parece que a dor aumenta com o tempo sendo que a gente a sociedade ou a gente mesmo acredita que a dor deve diminuir com o tempo quem que é o sujeito aqui dessa frase a dor não é sujeito a dor deve aumentar a dor deve diminuir a dor não sei o que não sei o que lá a dor e tudo isso pra dizer que não é sobre a dor é sobre você não é sobre a dor é sobre você diante da sua dor ela não é o personagem principal o personagem da ação e da reação é você e o que que eu quero dizer com isso a dor ela será uma constante em nós tá gente nada de 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 ilusões quem me conhece sabe que eu sou muito pé no chão né quem me conhece sabe que eu trabalho com com a real do processo não dá pra gente fingir né ah né é assim mesmo você vai é positivo é belo é romântico não então assim a dor seguirá com a gente fato é uma ferida que está no nosso coração que é a ferida da perda de não estar e não ter a pessoa que a gente ama é uma ferida que seguirá com a gente é uma constante é o denominador comum é ter essa ferida você entende né então assim a dor ela é um elemento de algo maior que somos nós por isso que eu falo não é sobre a dor é sobre você e nesse sentido né grava essa essa ideia que não é uma ideia minha tá gente é uma ideia se eu não me engano assim eu posso trazer a autora que falou é que eu não lembro do nome dela agora mas é de um estudo que ela fez com mulheres enlutadas que uma dessas mulheres trouxe a seguinte reflexão não é a dor que diminui somos nós que crescemos em torno dela a dor pensa numa chaga numa ferida constante não é a ferida que vai diminuir porque você não vai deixar de amar você entende a medida que a gente ama naturalmente a gente vai sentir falta de quem a gente ama do nosso lado fato pra sempre gente até que chega a nossa hora também então não é a dor o personagem que tem vida que tem vida própria que aumenta e diminui igual a lua crescente lua cheia que também não tem vida própria mas a gente vê a lua pequena vê grande não se entende a dor é um elemento de algo maior que somos nós né então na verdade não é a dor que diminui com o tempo somos nós que crescemos em torno da dor à medida em que a gente enfrenta os desafios dessa adaptação no mundo posso ter essa ideia gente do crescer em torno da dor não é minha tá não é a Grace que inventou isso não vem de pessoas enlutadas que falaram isso em um estudo essa pessoa que trouxe se eu não me engano ela é dos Estados Unidos ela trouxe e eu não me lembro o nome dela agora eu posso deixar depois aqui pra quem quiser saber mais ou na descrição é uma ideia tão libertadora inclusive tem até uma imagem é uma imagem que ilustrativa que é assim tem uma árvore e aí tem um construir uma fonte sabe uma fonte de água só que ela era de aço metal sei lá do que que era aquilo isso é a imagem eu tô desenhando a imagem pra fazer que eu não tô com a imagem aqui tá e construíram essa fonte bem pertinho da árvore nos pés da árvore né pra ficar bonito ali o jardim o cenário e tal e isso feriu a árvore entende essa fonte foi como uma ferida como um machado uma fenda nessa árvore e com o passar dos anos o que foi acontecendo a árvore foi se moldando em torno daquela fonte a árvore foi crescendo em torno daquele daquele objeto daquele negócio então da mesma forma é a sua dor entendeu se a sua dor representa uma tonelada de perder o seu filho uma tonelada eu ainda tô sendo generosa né se a sua dor representa uma tonelada não é que essa tonelada vai se tornar 10 quilos no final do processo que aliás também nem tem o final né mas é você que vai criando músculo quem é meu cliente na clínica minha cliente na clínica sabe que eu uso esse termo toda semana quem tá aqui a Edna a Sônia né a Isabel a Marina o pessoal sabe que não é sobre virar algo maior e ter a compaixão como um passe de mágica diminuir uma tonelada não é igual na academia entendeu é a gente que vai se exercitando e ficando mais forte com mais músculo então dá a impressão que a dor diminuiu lá com muito tempo eu não falo referência de calendário porque cada um tem o seu entendeu porque é você que cresceu é você que aprendeu a enfrentar a maior situação mais difícil da sua vida é meio que a gente se torna um trator a Lenir tá dizendo obrigada eu que sou grata gente por vocês estarem aqui comigo constantes nesse pra ouvir essas coisas das quais eu acredito e lembrando que é só a nossa live de aquecimento imagina como será o transformando dor em amor no dia 5 de outubro se eu tô me dedicando aqui imagina como diz imagina na copa né pessoal então assim você entendeu esse conceito que eu digo então por onde começar a criar músculo por onde começar a crescer em volta da dor primeira coisa gente é não é nada de espetaculoso não é nada demais do que vocês já não fazem diariamente é enfrentar cada desafio que precisa ser enfrentado no pós-perda entendeu desde enfrentar olhar o quarto do seu filho vazio ou enfrentar ter que lidar com os pertences é um enfrentamento entendeu a gente tem a opção de fugir mas fugir não cria músculo não é verdade fugir não cria músculo à medida que a gente enfrenta a gente cria casca cria resistência entendeu então assim eu enfrentei quer exemplo mas enfrenta um domingo você aí sabe o que significa domingo pra você enfrentar fim de semana o quanto é mais difícil e você não sobrevive ao final de semana você não enfrenta um domingo onde todo mundo tá lá com a sua família e você tá aí com parte faltante da sua quando você sobrevive a um final de semana você constrói músculo quando você sobrevive uma data especial reação de um ano de falecimento quatro meses pós-perda seis meses ou todo dia x do mês o mês versário que a gente cai pra caramba e depois se reergue você tá criando músculo casca é não fugir é enfrentar mesmo porque gente vocês sabem a gente não tem escolha né de fugir quem dera se a gente tivesse escolha né gente a gente desligava o botão off e não quero passar por isso como diz o pessoal aí né chegando final de ano agora natal ano novo festas de final de ano o que eu mais ouço das pessoas é eu queria dormir e acordar dois dias depois acredito que esse seja o seu caso também de querer dormir e acordar dois dias depois pra não enfrentar e eu te pergunto você tem opção você tem opção de se alienar quem dera gente se a gente tivesse o botão off né tuf desligue-me pra eu não enfrentar isso desligue-me antes de enfrentar um domingo da vida um sábado a gente nem tem escolha na verdade né então assim é enfrentar o processo com coragem coragem você sabe o que significa coragem gente coragem vem do do latim cor agem cor coração agem ação cor agem a ação do coração se você for no dicionário aqui do google lá dicionário você vai ver que coragem trata-se sobre a bravura de um coração forte para enfrentar as dificuldades emocionais a coragem não é sobre ter a coragem né de repente eu acordo um dia eu recebi um banho de coragem um banho de luz né não a coragem ela ela nossa gente caiu até meu microfone a coragem ela é embasada no medo entendeu medo de enfrentar um final de ano medo de enfrentar o seu primeiro aniversário o aniversário da pessoa que se foi como que a gente faz com esse medo como que a gente enfrenta isso cara entendeu é justamente isso que eu quero fortalecer em você no encontro do dia 5 de outubro no transformando dor em amor como sobreviver as datas especiais e mais não é só sobreviver é como encontrar um sentido em meio a isso é difícil gente eu não vou iludir ninguém não mesmo porque vocês sabem que não né não é fácil assim opa passei não é difícil pra caramba mas eu acredito que é possível a gente encontrar um sentido maior que a dor que é o amor por isso que é esse nome que eu dei transformando a dor em amor só tem uma coisa que é maior que a dor é o amor tá gente então assim enfrentando você cria músculo e criando músculo você vai tendo a nítida sensação que as coisas estão ficando mais previsíveis você começa a valorizar suas vitórias pequenas vitórias nossa olha eu consegui x y z entende sai daqui dessa live quando a gente terminar e cadastra lá no link tá não é por mim tá porque eu já sei disso pela teoria eu já vivi isso no processo de luto é por você é uma atitude de gentileza com você porque esses momentos de sobreviver as datas especiais vai ter n vezes por ano não é natal é ano novo é os primeiros da vida né primeiro mês entendeu primeiro aniversário dele primeiro ano primeira páscoa e por aí primeiro dia das mães enfim se você tá me vendo do instagram assim que eu encerrar a live clica no link da bio se cadastra lá com seu e-mail entra no grupo de whatsapp se você tá me vendo pelo youtube hora que a gente finalizar aqui na descrição tem o link se cadastra e faz o teste entra lá pra ver faça isso por você diante de tudo o que eu disse eu volto a fazer a pergunta pra você pra você que tá comigo aqui desde o início né parece que a dor vai piorando com o tempo né você tem essa sensação e você entendeu porque você tem essa sensação você entendeu porque que é assim e que tem que ser assim no fundo que é pra te proteger a consciência dura e cruel da realidade definitiva da perda vem depois em conta gotas que é um mecanismo de proteção a Erika tá dizendo amo amo sua vida Grace obrigada Erika obrigada gente olha eu peço se se tá fazendo sentido pra vocês envia boas vibrações pra mim muito além de like tá muito além de compartilhar com alguém que possa estar vivendo esse momento que vai ser útil eu peço também boas vibrações porque pra que isso é uma missão de vida que eu tenho de falar de educar a sociedade sobre a dor processo de luto a dor da perda é uma missão de vida que eu descobri no auge do meu sofrimento que foi na perda do meu bebê da minha mãe fora a perda de pai etc que eu já tive também na vida mas nessas perdas que vieram ali de forma aguda e de uma vez que me mudou em antes e depois foi marco zero da Grace de antes da Grace de depois e eu ainda consigo ser grata a toda a experiência de dormir porque através da dor eu descobri a minha missão de vida que é estar aqui falando com você tá então muito além de like eu peço também eu não sei se eu posso falar boas vibrações boas energias oração enfim tá é isso pessoal e peço também que vocês se inscrevam tá pro transformando dor em amor por você uma atitude de compaixão com você lembra gente conhecimento o conhecimento organiza o conhecimento liberta tá e é por isso que eu trago aqui pra você vamos então enfrentar com coragem ativos e não passivos no processo coragem vamos criar músculo pra carregar essa tonelada que será constante tá gente eu vou encerrar por aqui falei por uma hora e quinze quero agradecer a todas vocês que estão aqui comigo que pararam pra me ouvir espero que de alguma forma eu tenha sido um instrumento de alcance pra que vocês saiam daqui hoje minimamente com gotinhas daquilo com que vocês vieram buscar tá compartilha essa live se você conhece alguém que tá vivendo esse momento vai ser útil você sabe o que eu trouxe aqui foi informação útil e libertadora gratidão muito obrigado eu que agradeço eu que agradeço obrigado gente eu vou desligar aqui do instagram primeiro tá peraí xizinho tem certeza que deseja encerrar 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 compartilhar e agora pessoal do youtube 50 pessoas aqui comigo muito obrigada por vocês do youtube estarem comigo desde o início essa é só a primeira a segunda live de aquecimento espero vocês sexta meio dia eu estarei aqui de novo com outro tema um abraço gente tchau 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 tchau